Amor Amor Obsessão No começo o chocolate é tesão Viciados um no outro no prazer A paixão desenfreada emburrece Vira obsessão Amor quando faz bumbum Chove até no seco o coração Esse é o amor quando faz bumbum Amor quando faz bumbum Chove até no seco o coração Bumbum Esse é o amor quando faz bumbum Uh, uh, uh Uh, uh, uh Cita calmo, tem que fazer Extramece a trajetória A paixão demasiada Dá razão não se alimentar Ela nunca te orienta Dá espaço ela aumenta A ânsia na barriga A vontade que dá Aumenta a libido Se esconde por quê Joga a poeira embaixo no sofá Amor quando faz bumbum Chove até no seco o coração Bumbum Esse é o amor quando faz bumbum Ata a libido A셨�ar Aqui A印限